Nosso assunto agora é meio ambiente. Um projeto na Vila Torres transforma moradores em agentes sustentáveis por meio da reciclagem. O que ir para o lixo vira matéria-prima para a indústria. Na comunidade, às margens do rio Belém em Curitiba e com seus 9 mil habitantes, mais de 30% dos moradores tem sua renda vinda da separação de lixo. Nessa cooperativa, desde maio já foram enviadas mais de 35 toneladas de material reciclável. Colaboramos diretamente com a rentabilidade também. Não apenas o descarte correto dos nossos recicláveis, mas o impacto social positivo. Os catadores de papel são expressivos. Seu trabalho corresponde a 70% da reciclagem na capital, o que faz da Vila das Torres uma das maiores recicladoras de Curitiba. O processo de reciclagem na vila acontece em duas frentes. Famílias que reciclam sozinhas, em pequenas quantidades, o que somam mais de 200 pontos, e os que trabalham diretamente para os empreendedores e levam o material para um dos 45 depósitos próprios. Os catadores são profissionais autônomos que recebem conforme a quantidade coletada. Para ter uma quantidade suficiente, trabalham mais de 8 horas por dia e recebem entre 20 e 100 reais, dependendo do material recolhido. Faz a separação do papelão, do caco, do plástico, de toda a matéria-prima do plástico, porque o plástico são vários tipos de materiais. E depois ele vai para uma prensa, é prensado e revendido para a empresa. No depósito, o material vai separado para ser entregue às empresas e usado na fabricação de novos produtos. Gratidão de saber que nós estamos fazendo uma ação com impacto social positivo, que nós estamos colaborando não apenas com o nosso meio ambiente, mas com a nossa sociedade.